E hoje eu vou trazer uma novidade aqui no canal da marca Bejô, que é de um amigo querido, o Fábio Navarro, gente. O Bejô foi feito através de um bordão que ele tem no canal do YouTube dele. Então seguem ele lá, ele é um perfumista, já tive aulas com ele de fragrâncias. Gosto de estudar sempre, né, pra passar aqui as coisas corretas pra vocês, né. Então, meus amores, vou falar de um perfume de lavanda fresco, suave, para você usar aí ocasiões mais casuais ou românticas, tá. Esse perfume não combina com noites badaladas, esse perfume é casual, ele é mais romântico. Então se você quer usar uma fragrância para ir para um passeio, para ir para a praia, para ir aí para um lugar mais arborizado, normalmente ou a galera vai em um lugar mais arborizado, não combinam, gente, com passeios urbanos, essa fragrância aqui é bem casual. Então essa aqui é a caixinha do perfume. Do lado, gente, eu achei muito mara que ele fez uma coisa que nenhuma marca faz, tá. Que aqui do lado ele coloca a pirâmide olfativa. Então você vai bater o olho e vai ver se as notas que estão aqui é as notas que você mais gosta de sentir aí nos perfumes. Os looks, gente, que mais combina com esse perfume é um look com uma calça jeans, uma t-shirt, um vestido floral, uma roupa rendada, é uma fragrância romântica, é um floral fresco. Ele é um floral fresco porque ele tem notas frutadas e cítricas na sua composição e também tem flores. A sua nota de saída, gente, é a bergamota, que é uma fruta que traz a sensação cítrica. A mandarina, a lavanda, e no corpo tem jasmin, rosa e pera, e no fundo tem cumaru, musk e sândalo. Tem várias notas que eu sou completamente apaixonada nessa fragrância. Que é a lavanda, o jasmin e a rosa. O musk e o sândalo são uma das notas que eu sou completamente apaixonada. Normalmente, quando tem essas notas na fragrância, eu sempre assim me apaixono. E real, gente, ó, borrifei aqui e me apaixonei por essa fragrância. Então, se você é uma pessoa que quer uma fragrância para ser assinatura, uma fragrância para você não enjoar com facilidade, porque essas fragrâncias que tem essas notas não enjoam com facilidade, gente. Então, eu super indico vocês conhecerem essa marca Beijo do meu amigo Fábio Navarro, gente. E se você não se inscreveu aí no canal ainda, se inscreve, porque assim você vai ficar sabendo. Das novidades que eu falo aqui, eu gosto de falar a experiência que eu tive com o produto. Eu sempre testo antes de falar aqui pra vocês. Falo pra vocês a qualidade que ficou na minha pele. Gosto de passar essa experiência aí para você que está me assistindo. E muito obrigada, gente, por terem ficado até o fim desse vídeo. E, ó, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.